Hoje, na data do dia 18, é o dia D da campanha, a gente fez esse cinema para fechar o mês de comemoração. A gente estava esperando em torno de 150 pessoas, vieram 300 pessoas, a casa está cheia. O filme é o segredo de Lara, é um filme que remete ao segredo de uma pessoa, de uma criança, que era abusada sexualmente. Então a gente está aqui retratando isso para as crianças, para os adolescentes, ensinando eles que eles podem procurar ajuda, que devem procurar ajuda, o conselho tutelário Cras rodou aí também as escolas, a gente já trabalhou no município para ter essa divulgação e levar esse conhecimento a todas as pessoas. É importante a gente destacar que momentos como esse quebram muitos tabus, né André? Sim, quebram tabus, porque o que a gente ouve muito falar é o silêncio, então a gente quer que a população entenda isso, não é para ficar em silêncio, se não quer procurar alguém do nosso município, a gente tem o Disque 100, que ele é nacional, as pessoas podem pedir ajuda e a gente está aqui também à disposição, nossa secretaria, o Crasa, a Prefeitura, o Conselho Tutelar, a gente não está aqui para só punir não, a gente está aqui para orientar e ajudar também, sempre que necessário. E por conta de a gente mencionar que hoje, né, começou de manhã com uma plantação de flores aqui na praça. Sim, até quem estiver passando aqui pelo centro ou pelo Conselho Tutelar, na Praça da Feira, pode observar o tanto de flores que a gente plantou. As flores representam as crianças e os adolescentes que já foram abusados. Então a gente quer chamar a atenção, ficou lindo, bem colorido ali na nossa praça e quem estiver passando, dá uma observada também, ficou tudo muito lindo, preparado com muito carinho.